Olá, eu sou o Rodrigo Marques, eu sou professor, advogado, especialista na área de Direito Digital, Tecnologia e Startups. A ideia desse vídeo, inicialmente, é fazer a diferença entre um investidor estratégico e um investidor financeiro. Bom, é bem simples. Um investidor estratégico é aquele que, geralmente, no mercado ou no ecossistema, é chamado de Smart Money, ou seja, há um motivo a mais para trazê-lo para dentro da empresa, para trazê-lo como um sócio da empresa. Buscamos não somente o dinheiro, mas também o nome, a imagem, a estratégia que ele traz junto, a capilaridade dos contatos dele, a capacidade dele de agregar algum valor que pode ser deficitário para o time ou pode ser que leve o time para um novo patamar. Então, o investidor estratégico, ele agrega muito mais do que só o dinheiro. Ele agrega, na verdade, o conhecimento dele em amplas e múltiplas áreas e em amplas e múltiplas frentes. Então, por isso, ele é estratégico. Ele tem que ser escolhido a dedo. Ele tem que ser um investidor ou uma investidora que, realmente, agregue muito mais para o espaço, para a empresa, para aquela startup, para aquele negócio, do que somente o dinheiro, que é exatamente o que o investidor financeiro faz. O investidor financeiro, ele só é um sócio de capital, ou seja, ele aporta lá o valor e aquele valor, ele não traz mais nada além do dinheiro que está entrando na empresa. Então, o investidor financeiro, ele é um sócio que aporta grana e espera colher os dividendos através da distribuição de lucros. Ele não vai agregar mais nada para o negócio, além do valor que ele colocou no caixa ou que ele aportou no capital social da empresa. Espero que tenham entendido essa diferença, que é muito simples, mas faz, na prática, toda a diferença do mundo para o negócio. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!